Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, agora nesse 29 de julho foi a festa do meu aniversário Na realidade era dia 30, né? Mas eu fiz dia 29 Então comemoramos dois dias onde eu aluguei uma chácara, que vocês viram E eu vou mostrar aqui alguns momentos do meu aniversário da Adriana Da mãe da namorada do Léo, que fizemos a festa juntas Que a Adriana fez 48 anos Foi uma festa maravilhosa, perfeita, linda, tema dos anos 80 Então eu vou mostrar aqui, ó, um pouco, assim, vou mostrar um pouco Só que música, gente, eu vou colocar uma música do Youtube Porque não pode colocar as músicas que a gente colocou, senão vai dar direitos autorais Mas eu vou mostrar os melhores momentos da minha festa Espero que vocês gostem, beijos Oi meus amores Começando aqui, dando início à festa do meu aniversário De 60 anos, o meu e da Adriana Então eu vou mostrar aqui a chácara Como a gente, a gente contratou uma pessoa pra fazer o cenário Pra ficar o bolo, tudo aqui E a gente ainda deu uma enfrentada extra aqui Então, gente, eu vou mostrar pra vocês Antes que coloque as músicas Só que as músicas é uma playlist dos anos 80 Só que, infelizmente, tem direitos autorais Mas eu vou mostrar aqui tudo E eu vou colocar uma outra música Depois pra não dar direitos autorais Senão eles ficam, né? Essas coisas aí Mas eu vou mostrar tudo da festinha pra vocês, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra mostrar Olha Aqui, onde vai ficar o bolo Esse bolo aqui é cenográfico Tá? Esse bolo é cenográfico Aqui os docinhos Ó Dá uma olhada Vou mostrar os detalhes Pra vocês Tá bom? Camaféu Aqui O bolo vai ficar lindo, gente Depois vocês vão ver o bolo, tá? Ali Já tá chegando os convidados Oi, convidado Tudo bom? O que você tem pra falar nesse meu aniversário aqui da Adriana? Muito bom, hein? Show de bola A decoração tá incrível Obrigada O local muito bonito mesmo Meus parabéns, viu? Obrigada E você, Gabi? É isso, Ana Mara A decoração ficou maravilhosa Pros anos 80 Eu acho que essa foi a melhor decoração que eu já vi É verdade Tá muito legal, né? O ambiente Aqui a chácara é maravilhosa Ai, obrigada Tá muito bom Ó Então, então, divirtes O pessoal vai chegar ainda Não chegou quase ninguém ainda Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Olha quem tá chegando Peguei no Fraga Aqui da filmagem Minha prima Fran Meu primo Dá um beijo aqui Que bom E aí? Que bom que vocês vieram, gente Obrigada, primo Obrigada, meu amor Se divirta-se, viu? Fique à vontade O presente Deixa que eu guardo Tá? E fique à vontade A gente tá montando tudo aqui agora Não vai precisar de ajuda É só divertir mesmo, tá? Fique à vontade aí Ó Então, aqui, gente Tem um espaço aqui, ó Onde a pessoa pode sentar Conversar Olha só Que bonito A piscina Tá com a cascatinha ligada Aqui tem umas mesinhas Ó Vou mostrar pra vocês Os detalhes aqui da festa Eu mandei até desligar a música Pra eu mandar Poder mostrar, né? Olha as toalhinhas da mesa Aqui as lembrancinhas Tá escrito assim, ó Ó Adriana Imara Anos 80 Ali Vamos ali, então, ó Mostrar aqui pra vocês O pessoal já já vai chegar Olha Em cada mesa Tem um cachepol Assim Que lindo Os detalhes Aqui é a entrada Vamos lá mostrar Aqui Ó Uma olhada Aqui Aqui Pessoal Tá Tá bonito, né? Ai, que bom Pra vocês viram Fiquei muito feliz Com as coisas Ricardo Ricardo, o que você tem Pra falar nesse meu aniversário? Parabéns Muitas felicidades Saúde Que esse novo ciclo Te traga muito sucesso Obrigada, Ricardo Te traga muita alegria Viu, Mara? Parabéns pra você Você merece Viu, gente? Isso aqui é meu enteado Ricardo Seu Moacir Que tem pra falar Vai falando aí Festa muito bonita Estamos aguardando o chope Filha Pra começar a festa Começa com você Falando alguma coisa Ah, eu quero desejar Muitas felicidades Pra minha mãe Né? Ela merece a festa Obrigada Depois do que ela passou Obrigada Então é uma festa maravilhosa Que a gente tá fazendo aqui É uma festa que ela sempre quis fazer Sim E padriando também Feliz aniversário Desejo as melhores coisas Pra vocês Ai, que bom, gente Fica à vontade aí Então vamos lá Agora Olha O que que vai ter aqui Bolo salgado Aquela torta fria E salgados Todos os tipos de salgado Que vocês possam imaginar Frios Torresmo também Só ir mostrar aqui Vai ter umas barquinhas também Salgados E amanhã no almoço Gente Vai ser Churrasco Ó Roxinha Deixa eu mostrar aqui Eu acho melhor É mostrar de frente Né? Ó Esfirra Kibe Eu não sei o que que é isso Mas Mas deve ser Sei lá Não me lembro Pedimos tantos salgadinhos Aqui, ó Tem muitos E tem mais frios Lá dentro Olha só Ela é Ela é boleira Essa é minha cunhada Palmeira Que que você tem pra falar Pra essa tua cunhada aqui Ah Eu acho Que eu tenho que falar O seguinte A tua festa Tá maravilhosa Obrigada Obrigada É muito importante Porque É a comemoração Celebração De tudo que eu passei Né? Também E ter de perto de mim As pessoas Você merece mais do que ninguém Obrigada Obrigada Cunhada Obrigada Muito bem Divirta-se então Divirta-se Agora a gente vai lá pra cozinha Olha aqui Olha aqui a outra aniversaria A Adriana Essa daqui A Adriana Que tá aniversariando Que linda também Que que você tem pra falar aí Tô muito feliz Eu também Tô muito feliz Muito feliz Quarenta e oitoninhos A Mara Sessenta Sessenta anos Né Adriana Nós estamos jovens Né Mara Nós somos jovens Jovens E aqui a gente tá montando As barquinhas Que vai servir Né? O Leonardo Aproveitar O Leonardo Né? Pode já mandar mensagem Com a sua mãe Com a sua sogra Aqui ó Mensagem assim Do nada? É Do nada Vai Fala pra nós Feliz aniversário Pra as duas Gosto muito das duas E espero que Tenha muitos mais Mensagens por vir Uma mensagem especial Pra sua mãe Pra minha mãe? É eu Amo muito Ah já falou tudo Deixa eu falar Mãe Tem meu amigo aqui Que você tem pra falar Pra nós duas aqui Desejamos a vida Saúde Pai Sucesso Que bom é pra vocês Obrigada Meu anjo Obrigada Essa data se arrependa Por muitos e muitos anos E a Núbia Minha norinha linda Oi gente Tô fazendo aqui barquinho O que você tem pra falar Bom Primeiramente Feliz aniversário Pras duas Obrigada É uma data muito especial Obrigada E as duas Comemorem esse dia Por muito mais anos Bastante mesmo Com bastante saúde Alegria Amor Vai ser uma festa linda Né? Que Deus abençoe As duas Obrigada Até o final da sua vida Obrigada Agora nós somos a boleira Que é a irmã da Núbia Mas ela vai ficar bonita Calma aí Que ela tá montando o bolo Tô aqui no off Agora eu vou mostrar depois Depois você mostra o bolo O que você tem pra falar aqui Que depois Você vai ficar linda E maravilhosa Eu desejo muita felicidade Pras duas Que eu amo muito Né? Essa pessoa maravilhosa Que minha mãe E amara, né? Obrigada Você também Maravilhosa Você é maravilhosa Obrigada Eu tô muito linda Combinando Obrigada Obrigada Tá igual A gente combinou A gente combinou o look Aproveitando a filmagem Olha que ele chegou Obrigada Olha Olha A minha prima Casado com o meu primo Quer dizer Com o Felipe Dá um abraço aqui Obrigada Amor Divirta-se Divirta-se Cadê o Felipe? Ah Vamos lá Atrás do meu sobrinho Eu tô ficando louca Gente É meu sobrinho Que primo Tô doida Meu sobrinho Que veio aqui Antes de você me abraçar Fala aí O que você tem pra falar Nesse adversário Desejar uma boa festa Pra todo mundo 60 anos Seja uma festa maravilhosa E aniversário de 60 anos Não é todo dia que se faz Hoje vai ser Uma pessoa maravilhosa Não podia faltar Vai lá A Adriana também Mãe da Lúbia Tá fazendo aniversário Divirta-se Adriana É isso aí É meu sobrinho Ai que bom que vocês vieram Que bom Que bom Deixa eu ver quem tá chegando Ó Fica à vontade Eu te abracei Eu abracei ele Eu dei um abraço Eu esqueci Ai Quem tá chegando Aproveitando aqui Tudo bom Meus amores Essa daqui É a família Da Adriana Gente Deixa eu dar um abraço Aqui dos meus convidados Parabéns Mara Ai que bom que vocês vieram Não Você põe num quarto Escolhe um lugarzinho Eu escolho o meu Eu tô separando Aqui é a mãe da Adriana A minha irmã É tua irmã É a sua irmã Deixa eu dar um abraço Aqui Obrigada Fica à vontade A mãe da Adriana Vai te dar um abraço Nela Deixa eu dar um abraço Aqui Oi Que bom Que bom que vocês vieram Divirta-se Divirta-se Ai Obrigada 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 Gente Vai ser uma festa linda Daqui a pouco Eu filmo mais pra vocês Tá É o pessoal Tudo se divertindo Comendo Ai eu esperei um pouco Pra filmar Gente Se não Tava todo mundo comendo Opa A Fabiana A Fabiana aqui Mandando ver No ouvinte Poder Isso mesmo Pessoal ali Tudo ali Gente Daqui a pouco A gente vai cortar o bolo Vai cortar o bolo A festa Tá maravilhosa Tá linda A piscina Música Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Desculpa Parabéns se você vem Seu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo a campanha do chão Se você não entende, não sei Se não entendo, não entende Não procure saber onde vou Se o meu tempo te surpreende Se o meu corpo virá de sol Minha mente virá de sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ter Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros O meu corpo irá de sol Minha mente irá de sol Mas só chove, chove Chove, chove Quem está você Nessa data querida Com a felicidade Com o seu plano de felicidade Parabéns pra você Nessa data querida Com a felicidade Um ano de felicidade Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Com o seu plano de felicidade É a minha namorada Então como é que é? É! É! É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Má! Ti! Fui! Mara! 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 Caprião! Há vocês! Palmas! Uma chave de palmas League3 Mara! Tinha boa! A gente tá puxando ai Giuliça! Como vai queimar? Agora, sempre isso. Muita saúde! Viva Mara! 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 Se inscreva no canal 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 O cantor O cantor O que você tem para falar da festa Gostou? Se inscreva no canal Se inscreva no canal